Fala galera! Beleza? Aqui é o Fabio Opa! Neste vídeo eu vou trazer a evolução dos jogos Dobon Dragon, que são os jogos da plataforma arcade, que foi lançada, se não me engano, no final dos anos 80. No caso aqui eu vou trazer o Dobon Dragon 1, o Dobon Dragon 2 e o Dobon Dragon 3. Mas antes, eu vou pedir para quem não se inscreveu no canal, o Fabio Opa se inscrever, deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabio Opa no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa seu comentário para eu poder saber o que você achou desse vídeo. Bora pro vídeo pessoal! Tchau! 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 Ataque! 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 Mas Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.